O fato do Hemocentro estar dentro da Unicamp foi um ponto importante para a organização do sangue da região. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente não conseguiria ter o sucesso que a gente obteve em tão pouco tempo, porque na verdade, embora a gente esteja há 30 anos aqui na região, na Unicamp, nós tivemos um trabalho exaustivo dos primeiros 10 anos de mobilizar a comunidade até que reconhecesse o Hemocentro como centro captador de sangue e distribuidor da região. Então nós temos, nesse sentido, trabalhado não só na formação das pessoas, na captação de sangue, na melhor qualidade, mas nós continuamos a nossa pesquisa que nasceu dentro da Unicamp, que trabalha desde a parte diagnóstica até a parte terapêutica mais de ponta em trombose. Nós temos feito muita pesquisa na área de genômica desses pacientes, onde a gente procura, através da investigação genômica, descobrir, então, que mecanismos estão fazendo o paciente ter um prognóstico pior, ter uma resposta terapêutica pior, e como a gente pode, então, ultrapassar esses desafios a partir da investigação genômica. Legenda Adriana Zanotto